Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que na ida do farol existe um farol que podes visitar? Partindo do teolão ao faro e após um agradável percurso sobre o barco, de aproximadamente 40 minutos, chega-se à ilha do farol. Nesta ilha existe um farol que podes ser visitado. Os 220 graus que é necessário vencer para chegar ao cimo do farol do Cabo de Santa Maria costumam subir, mas o esforço é compensado pela vista que se desfruta do varandim do farol a 45 metros de altitude. E tu, sabias da existência deste farol? Pessoal da fauna toda a 45 metros de altitude. Segunda parte de terra e peça os cab Bangko de Santa Maria sustentamos o barco na 27 ucidao frISSA